Quando eu cheguei de viagem, eu peguei, se não, eu fazendo as coisas dentro de casa, eu peguei e coloquei o relógio, não sei aonde, que a gente começa a fazer as coisas para poder ir tomar banho, né, porque se não, quem disse que eu lembro mais do que eu encontrei? Não encontrou? Não, agora não enfia, nem dá a bolsa. Ai, ai, ai. Eu tenho que fazer um chip para o óculos e para o relógio também, liga aí para ele, passa para deitar, esquece que não faz isso, ó, se liga para o cabelo deitar. Então, é bom. Vamos lá. 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 Vira direita 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 Vira direita